Center Sul Informática, tudo que você vai ver agora pela Shop Lent, você pode pagar em duas vezes sem juros ou financiar em até 20 vezes, Inês? 20 pagamentos. Aqui um exemplo, olha. Um notebook, esse que andou sumidinho do mercado, mas tá voltando aqui na Center Sul, né Inês? Isso, é um Patriot, 4 mil, com HD de 540, 8 megas de memória, placa de vídeo de 1 mega e tela dual scan. Tá saindo quanto? 2.530 à vista. Duas sem juros se você quiser, uma no ato mais uma pra 30 dias. Ou 20 parcelas de 212 reais. Uma mais 19 de 212. Agora, vou te mostrar uma impressora, HP DeskJet 680C, tá saindo quanto? 460 reais. Já vem com cabo e manual em português, ou você pode pagar também duas vezes sem juros. Agora vem pra cá, um computador, olha. 4 anos de garantia no CPU. Na CPU, 1 ano de garantia no monitor e no teclado e no mouse. Esse é um Pentium 100? Isso, com 8 megas de memória, HD de 1.28, placa de vídeo de 1 mega e monitor Samsung, 5 Master 3. Tá saindo quanto, Inês? Saindo 20 parcelas de 106 reais. 1 mais 19 de 106. Agora, enquanto você pisca os seus olhos, piscou? Pronto. Olha, já transformamos esse Pentium 100 num Pentium 100 com kit multimídia? Da Creative, de 8 velocidades e uma Fox Modem de 28.800 da US Robotics. Aí sai quanto, Inês? 20 parcelas de 159 reais. Uma mais 19 de 159. Center Sul Informática, promoção até sexta-feira, dia 6 de dezembro, segunda a sexta, das 9 às 18, no sábado das 9 até às 3 da tarde e no domingo não abre. O endereço é o Rua Doutor Jesuíno Maciel, 1203, no Campo Belo. E o telefone, Inês? 535-4107. Repete. 535-4107. Center Sul Informática.